Muito obrigado a todos vocês, chegou a hora da gente tomar café com leite de rosas e guitarra grande Estevam Sinkovic, Marítono Marcelo Monteiro, contrabaixo Luciano Luque, Batera Fernando Nando Batera, Produção Paulinha, a nossa técnica, Ramiro, o homem que faz com que nosso som fique desse jeito e faça o que vem, a galera da equipe daqui do SESC, todos eles, SESC Ribeirão, claro, Kleber e Camila, da programação, que nos trouxe até vocês para a gente se apresentar e nos conhecermos, pessoas que estão ligadas em trazer a gente para vocês saberem que a gente existe, porque vocês sabem que a gente existe, para todos vocês terem ao vivo, e Bruno, Cavallini, Mônica Cosas e a Bang Band, Hortinho e vocês, muito obrigado! E aí Já é meia-noite, será que você dormiu? Meia-noite, meia, chove e faz frio, fiquei te esperando, mas você não chegou, me disse que passado só o tempo passou, depois das duas horas vou tomar café com leite de rosas, café com leite de rosas, café com leite de rosas. 3, 4, 1, onde você está? Cinto pra Círculo, se você chegar. Boaço de estrelas só pra receber A neto e Saturno Mas eu salvo por um bom monte Pra você parar tomar café com leite de rosas 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 Que estão aqui Obrigado a todos E a fang dele Já é meia-noite Será que você dormiu? Meia-noite, meia A chave faz frio Fiquei aqui no caramba Mas você não chegou Me disse que passado só o tempo passou Depois de duas horas Eu tomo café com leite de rosas Café com leite de rosas Café com leite de rosas 3, 4 horas, onde você está? 5 para 5, se você chegar Boa hora, três minutos, volta a te receber A Netflix, a turma, da sábado Eu vou convidar você para tomar café com leite de rosa Café com leite de rosa, café com leite de rosa Valeu, Sérgio! Obrigado, boa noite! Até a próxima, Ribeiro Preto! A Netflix, a turma, da sábado A Netflix, a turma, da sábado A Netflix, a turma, da sábado